Galera, vamos puxar um pouquinho de assunto agora, sobre negócios de telecomunicações e link dedicado. Márcio, conta pra gente como é que está o mercado de transporte, transporte de dados. É interessante essa sua colocação do mercado de transporte de dados. Porque o mercado de transporte de dados está passando por um momento de transição. Nós tivemos aí nos últimos anos a velocidade que imperava, começou há 5 anos atrás com 10 MB, 100 MB. 1 GB, e agora nós estamos passando por uma migração dos 10 para os 100 GB no mercado de transporte de dados. No ano passado, a gente teve já um salto de transporte de dados migrando da plataforma de 1 GB para a de 10, né? E aí começou com a entrega dos grandes fabricantes de roteadores capazes de trafegarem com 10 GB, portas de 10 GB e 40 GB. E a entrada dos smart switches no mercado, com as grandes marcas como a Huawei entregando smart switches. Tudo bem, então você diz, vamos tentar aqui traduzir para o nosso público, para a nossa audiência, né? Vamos lá, mercado de transporte de dados. São empresas especializadas em atender outras empresas. Mas não é empresa, qualquer empresa, não é escritório de advogados, não é uma transportadora de valores, não é uma transportadora de logística. É uma empresa que atende outras operadoras. Você tem uma empresa que atende outras operadoras. Então, quando a gente fala do mercado de carrer-to-carrer, operadoras para operadoras, Márcio Pinguta nos diz aqui que agora está passando por uma transformação onde os carrer-to-carrer aumentam suas capacidades de transporte no intuito de implantarem equipamentos que transportem mais. Antes os carrer-to-carrer vendiam 10 GB, agora estão vendendo 40 GB, estão vendendo 100 GB. E os LAMBDAS nos DWDMs? Os LAMBDAS nos DWDMs. Inclusive, no nosso caso, a NetWord Telecomunicações, ela é formatada para vender fibra apagada. Ou seja, a empresa pode colocar qualquer capacidade em cima da fibra para poder transportar de um ponto a outro que não vai ser afetado por nossos equipamentos no caminho. Ou seja, nós fazemos a entrega da fibra, ela conecta os equipamentos dela, então ela, tecnicamente, uma empresa é capaz de colocar um DWDM e transportar até 2 terras em um único par de fibra. Isso eleva hoje a capacidade de transporte a um nível ilimitado de conexão. O limite é a grana dele para comprar o DWDM, porque a fibra está lá.